Olá, olá! Que bom que é estar aqui convosco mais uma vez, mais uma semana maravilhosa na Santa Graça de Deus. E então vamos saber as previsões de segunda, para esta semana, de segunda a domingo. E vamos começar então por carneiro. Vamos ver então como é que estão os nossos queridos carneirinhos para a saúde, para o amor, para o trabalho, para a família. Vamos ver isso tudo, está bem? Vamos ver então, vamos lá. Saúde, amor, dinheiro, trabalho, família e o resumo disto tudo. E vou também tirar aqui uma mensagem de Jesus, para ver qual é a mensagem de Jesus no final. Então assim, meus queridos carneirinhos, esta semana, portanto, na saúde, há que trabalhar com a energia para a vossa saúde. Ou seja, têm que tomar conta da saúde que têm. Têm que se alimentar bem, sair, dar um passeio. Portanto, é uma semana para dar atenção à sua saúde. Está bem? Agora, saúde, amor. No amor, diz aqui que você deve portar-se como uma criança. Ane tudo e todos. Fique tranquila, porque no amor vai correr tudo muito, mas muito bem. Agora, portanto, saúde, amor e dinheiro. No dinheiro, você tem que ser honesto consigo. Se calhar está a gastar demais. Não pode. Tem que fazer continhas. Está bem? Portanto, esta semana, tenha atenção aos seus gastos, àquilo que faz, àquilo que compra. Depois, temos aqui, então, no trabalho. No trabalho, temos progressos. Portanto, há uma semana de progresso. Uma semana muito, muito boa. Portanto, se tiver projetos, se pensar em fazer alguma coisa nova, vá para a frente, porque tem realmente progresso no seu caminho, esta semana. E agora, aqui na família. Na família, aconselha-se a que aceite. Aceite as pessoas como elas são. São diferentes. Antes, você não foi parar essa família por acaso. Não é? Foi para crescer, para evoluir. Portanto, há que haver uma certa aceitação, uma certa tranquilidade. Está bom? E agora, vamos, então, para o resumo de tudo isto. O resumo de tudo isto diz-nos que vai ser uma semana empreendedora. Portanto, você vai ser uma semana em que você vai ter ideias, você vai levar as coisas para a frente. Mesmo que não faça já, mas vai ter projetos para fazer. As coisas vão se desenvolver naturalmente, assim como que você tivesse uma inspiração. Está bem? Portanto, é uma semana boa, sim, senhora. E agora, vamos ver, então, a mensagem de Jesus para si, meu carneirinho. Saiu-lhe o seu anjo da guarda que lhe diz que deve manter as suas promessas e honrar os seus compromissos com as pessoas que ama. E, principalmente, consigo própria. Já sabe, meu anjo lindo, faça gosto. Partilhe. Partilhe muito, porque nós juntos vamos chegar a um milhão. É, não é? Vamos chegar a um milhão. E já sabe também que pode fazer as suas perguntinhas na hora. Agora, você pode ligar para o número 210-929040 e pode fazer três perguntas na hora. Agora, tem que seguir, realmente, as indicações das tarólogas. Está bom? Um beijinho muito grande para todos os carneirinhos. E agora, vamos seguir com touro. Vamos ver como é que está a touro esta semana. Também vamos ver como é que vai ser. Agora, de segunda a domingo, para a saúde, amor, dinheiro, trabalho, família, conclusão e uma mensagenzinha aqui do baralho de Jesus. Vamos ver, então. Estamos a falar de touro. Touro, esta semana, na saúde, vai ter que se movimentar. Você vai ter oportunidade de se movimentar, de se dedicar à sua saúde. Portanto, vai ter oportunidade de cuidar mais da sua saúde. Provavelmente, sair, ir à praia ou ir fazer uma consulta médica. Mas é um momento oportuno para você se dedicar à sua saúde. Está bem? Fazer ginástica. Se tiver algum problema de saúde, com certeza que vai melhorar. Porque é um momento oportuno para você se dedicar à sua saúde. Agora, aqui, na saúde, no amor. No amor, temos aqui a lei da atração. A lei da atração quer dizer o seguinte. Quer dizer que, no amor, você vai receber o que dá. Se você tem dado amor, se você tem sido sincero, se você tem sido dedicado. Então, é isso que vai receber. Portanto, amor é a lei da atração. Se você tiver, por exemplo, a desenvolver algum relacionamento, você vai atrair a pessoa parecida consigo. Está bem? Agora, aqui, no dinheiro. No dinheiro, nós dizemos aqui que pode haver um casamento. Ora, um casamento aqui pode ser, também, um casamento onde você vai gastar dinheiro. Está a pensar em fazer um casamento. Vai gastar dinheiro. Mas, também, pode ser um casamento de ideias. Está a compreender? É que, assim, a relação aos dinheiros. Você pode ter um casamento de ideias e isso implica dinheiro. Implica, portanto, é alguma coisa que vai acontecer na sua vida esta semana que implica dinheiro, desenvolvimentos de dinheiros, mas no sentido de casar, no sentido de estar tudo bem. Está bom? Agora, vamos, então, para o trabalho. No trabalho, no trabalho, diz-nos que você deve ser mais dedicado. Se você estiver no local de trabalho, olhar para a janela, para o ar circular, sentir o ar muito pesado. De manhã, abra a janela para o ar circular, porque, no trabalho, você precisa de estar mais focado, mais concentrado e, também, a sentir-se melhor com essas energias todas, assim, a movimentar-se. Está bem? Portanto, muito bem. E, agora, vamos, então, ver, aqui, assim, a família. Na família, você tem que perguntar à sua família e a si próprio, principalmente a si próprio, o que é que você deseja? O que é que você quer mesmo da sua família? Faça-se a perguntar a si próprio e pergunte-nos também a eles. Qual é a ideia deles? Se houver algum problema, conversem, porque vocês vão esclarecer. Mas você tem que perguntar a si próprio, o que é que eu desejo com isto? Ao tomar esta atitude para a minha família, o que é que eu desejo? Está bem? É muito, muito importante que faça esta pergunta. E, agora, na conclusão, na conclusão disto tudo, vem aqui Santa Catarina de Alexandria, que lhe diz, mas, antes da conclusão, eu vou-lhe dar, antes da mensagem, eu vou-lhe dar a conclusão, que é desta, de todas estas cartinhas, que diz assim, Pede e receberás. Portanto, é uma semana para você pedir. Peça com fé, com determinação. Fale com Deus, seja qual for a ideia que Deus tiver. E vai receber. Pede e receberás. E, agora, sim, a conclusão disto tudo, é Santa Catarina de Alexandria, que lhe diz que vai encontrar a sua alma gémea, se já a encontrou, é um casamento decidido no céu. Há um propósito divino para que esta relação exista. Você e o seu par têm uma missão muito importante para desenvolver. Portanto, mesmo que você não tenha, esta semana é muito, provavelmente, que apareça alguém muito, muito especial com estas características. Um beijinho muito, mas mesmo muito grande para todas as pessoas de touro. Muito bem. E, agora, vamos passar, então, para o próximo. Para o próximo, que será? Qual será? Qual será? Qual será? Conhece alguém de Gênesis? Conhece alguém de Gênesis? De certeza que conhece. Então, vamos lá. Vamos lá. Pelo menos eu e a minha filha conheço. É, não é, não é, não é? Vamos então ver. Saúde, amor, saúde, dinheiro, trabalho e família e o resumo de tudo isto. E, então, uma cartinha, aqui assim, das mensagens de Jesus para si, para o resumo. Então, é assim, em relação à sua saúde, deve escutar-se, deve ver o que sente. Você tem que ver tanto fisicamente, como intelectualmente, ou, portanto, mentalmente, espiritualmente. Veja, escute-se, 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 veja o que sente, veja o que sente. Se tiver necessidade, vá ao médico, siga as indicações do médico, porque é uma semana para você se escutar, saber ouvir-se a si própria, está bem? Em relação à sua saúde. No amor, no amor, você provavelmente, ou já encontrou, ou vai encontrar uma pessoa que vai ter o mesmo propósito de vida que você tem. Portanto, é uma carta muito bonita, é uma semana em que podem acontecer coisas muito, muito bonitas. Portanto, pode encontrar uma pessoa, ou já tem, ou vai encontrar uma pessoa que siga, que tenha o mesmo propósito de vida que você tem. No dinheiro, no dinheiro vai ter alegrias. Portanto, vai ser uma semana com alegrias, no dinheiro, tenha pouco dinheiro, tenha muito dinheiro. Pode haver entradas, de alguma maneira, que entre algum dinheiro. Portanto, é uma semana de alegrias, no dinheiro. No trabalho. No trabalho diz que você pode ter aqui uma grande harmonia. Mais uma vez, um casamento. Ou seja, pode ser um casamento de ideias no trabalho, um projeto que você esteja a fazer. Portanto, as coisas vão se encaixar esta semana no trabalho, no projeto que você tiver, ou que está a desenvolver, ou que vai desenvolver. Agora, na família. Na família diz que você tem que ter muita atenção quando se relaciona com a sua família, porque você recebe exatamente o que dá. Eu sei que você pensa assim. Ah, mas eu sacrifico-me tanto, eu dou tanto à minha família e não me dão valor. Sei que você pode pensar isso. Mas você vai ser recompensado. Eles vão-lhe dar valor. Na altura certa vão-lhe dar valor. Está bem? Portanto, pense nisso. Pense que você vai receber na medida em que dá, porque é assim que funciona a lei da atração. E agora vamos então para o resumo. O resumo desta semana diz-nos o seguinte. É uma semana para você perguntar a si próprio, para meditar, para se puder vá à praia, vá ao campo, ou mesmo na sua casa, ponha uma música, acenda uma velinha e pergunte a si próprio. O que é que eu desejo da vida? O que é que eu quero da vida? E a vida vai responder. Pense nisso. E agora temos aqui a mensagem de Jesus, que diz o seguinte. Saiu Santa Cecília, que lhe diz que a música alegra o seu coração. Ouça a música, cante, dança. A música atrai energias positivas para a sua vida. Um beijinho muito, muito grande para todas as pessoas que são de gêmeos. E já sabe, meu anjo lindo, que deve partilhar, sim senhora, partilhe, partilhe. E faça gosto. E já sabe, também pode ligar e ter as suas três perguntinhas na hora. Mas, portanto, agora tem um método diferente. Você tem que seguir as instruções das tarólogas. Mas vai ter três perguntinhas na hora. Combinado? Um beijinho muito, muito, muito grande para todos os gêmeos. Vamos então para caranguejos. Os caranguejos são tão sensíveis, os caranguejos, não é? Muito sensíveis. As pessoas, ah, fiquei magoada com isto, fiquei magoada com aquilo. Muito sensíveis. Então, vamos lá ver, para caranguejo, saúde, amor, dinheiro, trabalho, família e o resumo e mais uma cartinha do baralho de Jesus com a mensagem para esta semana. Vamos então ver. Na saúde, há aquele impacto, desintoxicar o seu organismo. Portanto, coma mais vegetais, mais legumes, faça exercício, trate-se, tira um tempinho para si. Para fazer uma meditação, para acender uma velinha, para rezar, para falar com Deus. Para você falar com Deus, seja qual for a ideia que Ele tiver. Portanto, é uma semana para desintoxicar o seu organismo na saúde. Está bem? Muita atenção. Na saúde. No amor, você vai ter que decidir sobre aquilo que quer. Portanto, esta coisa de andar assim, eu quero isto, não quero isto, eu quero, gosto disto, ah, eu não gosto daquilo. Pronto, as pessoas não são cortadas às fatias. As pessoas são todas completas. Portanto, nós devemos gostar da pessoa, com as suas qualidades e dos seus defeitos. Portanto, é uma semana para você ver bem, sair desta indecisão. Quero ou não quero, quero ou não quero, em relação ao amor. Portanto, decida-se. É uma semana de decisão, de saber o que é que você deseja, o que é que você quer no amor, o que é que você está disposto a dar, o que é que você está disposto a receber. Depois temos aqui, portanto, saúde, amor, dinheiro. No dinheiro, é para você se escutar. Escute. Escute-se a si. Anda a pensar em comprar coisas supérfluas, que não vale a pena, que você também precisa e tem em casa. O dinheiro é pouco, você anda muito preocupada com o dinheiro. Escute-se. Porque tudo se vai resolver. Mas passa tudo por si, pelos seus pensamentos, pelas suas ações. Tem que se escutar a si. Portanto, é uma semana para você se ouvir. Em relação ao dinheiro, tem preocupações a mais. A preocupação com o dinheiro não lhe vai trazer mais dinheiro, meu anjo lindo. Não vai. Portanto, entregue a Deus, seja o que Deus quiser, que tudo se resolve. Agora, aqui, no trabalho, diz para pedir. Portanto, peça aquilo que você quer, que você vai receber. Você se precisa de um emprego novo, se anda à procura de trabalho, se as coisas não estão a correr bem, peça. Se você quer evoluir num projeto, quer subir de carreira, peça. Está bem? Peça, mas com aquela sensação de gratidão, de que já conseguiu, de que Deus está consigo. Seja qual for a ideia que Ele tiver, porque Deus está sempre connosco. Está bem, minha querida? E agora vamos então, meu querido também. E agora vamos então para a família. Para a família, vai ter momentos bons. É um momento oportuno para vocês colocarem em esclarecer determinadas situações. Podem estar pendentes, coisas que não foram bem resolvidas. É um momento oportuno para resolver, seja o que for. E então, vamos aqui para o resumo. Para o resumo, sabe o que é que diz? Que você saia, que se você é uma semana que você se puder sair, saia. Divirta-se, apanhar puro. Se você estiver a trabalhar, olhe quando for para o trabalho, olhe para o céu, olhe para as árvores. Olhe para a vida em sua volta. Está bem? Olhe para a vida, olhe para o momento presente, que é o único que você tem. Esta semana pede isso. E agora vamos ver então a mensagem do baralho de Jesus. O seu anjo da guarda diz-lhe que irá superar todos os obstáculos que encontrar no seu caminho. Não tenha receio. Confie em si. Deus está em todo o lado. Já sabem, meu anjo lindo, um beijo muito, muito grande. Um beijinho muito, muito grande para todas as pessoas do caranguejo. Um beijinho muito, muito grande. Já sabem que podem fazer as perguntinhas, as tais perguntinhas. É só telefonar para o 210-929-040. E podem ter três perguntas na hora. Está bem? Muito bem. E agora vamos então passar para leão, leõezinhos. São vaidosos. Vocês são vaidosos. Estão à noção? Muito vaidosos. São lindos. Estão lindos, leõezinhos. Vamos lá ver então esta semana para saúde, amor, dinheiro, trabalho, família e para o resumo de tudo isto. E mais a cartinha. A cartinha do baralho de Jesus. Para ver que mensagem é que sai. Muito bem. Então, meus queridos leões. Esta semana é uma semana em que você deve realmente dar atenção à sua família, à sua saúde. Portanto, deve alimentar-se bem, deve ver o que é que a gente tem que mudar. Portanto, faça mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Se for o caso, reça, faça umas orações ou se precisava ao médico. Mas é uma semana para você tomar conta de si, para se desintoxicar, tanto pensamentos que não sejam muito bons, como de uma alimentação comum, andando a fazer bem. Ou então, para você desintoxicar de um modo geral. Portanto, para prestar atenção à sua saúde. É uma semana muito importante para a sua saúde. Dedique-se, portanto, vá ao médico, se for o caso, mas trato de si. No amor. No amor, você vai ter que ser honesto consigo próprio. Você vai ter que ser honesto consigo próprio, porque você tem andado a viver momentos muito intensos, momentos conturbados, alguma preocupação, alguma incerteza. E você, esta semana, é uma semana de esclarecimento. De ver, ser honesto consigo. Ver se esta relação está a dar, se não está a dar. Se isto é bom para si, se não é. Portanto, é uma semana em que você tem mesmo que ser honesto consigo em relação ao amor. Agora, vamos ver aqui no dinheiro. No dinheiro, diz para você estar mais descontraído. Fique mais descontraído em relação ao dinheiro. Está bem? Não leva as coisas tão a sério. Leva-se as coisas assim um bocadinho até a brincar como uma criança. Entre aspas, porque eu sei que é muita responsabilidade. O dinheiro, muitas preocupações, muitas contas a pagar. Mas leve as coisinhas assim mais que uma leveza de uma criança, que as coisas resolvem-se muito, mas muito melhor. Está bem? Portanto, no de meirinho as coisas vão-se resolver. Não fique tão preocupada, porque na vida tudo passa. Na vida tudo passa. E agora vamos ver no trabalho. No trabalho vai haver progressos. Portanto, você pode estar à procura de um trabalho. Pode estar desempregado. Pode estar preocupado. Mas vai haver um progresso constante. Portanto, esta semana, o progresso que houver, depois vai se manter. Vai ser constante. E vamos para a família. Para a família, a cantinha diz-nos para termos aceitação. Portanto, você aceitar a sua família. Aceitar as diferenças na sua família. Aceitar-se também a si como é. Ouvir os outros. E ouvir-se a si própria. Mas aceitação na família, para que haja paz. Para que haja harmonia. Portanto, preste atenção aos conflitos, ao que houver. E aceita o que você puder aceitar. Aceita o que você não puder aceitar. Vai ter que dizer que não, não é? Mas tenha assim uma atitude de aceitação em relação às coisas que você pode aceitar. Que você sente que deve aceitar. E agora vamos então para o resumo. O resumo é o seguinte. Esta semana vai ser uma semana empreendedora. Portanto, você pode empreender os projetos que quiser. As ideias que quiser. Pode ter as conversas que também achar corretas na sua família. Neste sentido da aceitação. Da compreensão. Porque as coisas vão correr bem nesse sentido. Vai ser uma semana mesmo. Para você se sentir um empreendedor. Uma pessoa que leva a vida para a frente. E agora vamos então à mensagem do baralho de Jesus. E segue o seu anjo da guarda. Que lhe diz que esta situação que você está a enfrentar agora. É uma oportunidade para que possa aprender uma importante lição na sua vida. Invista em caralho. Como um problema. Veja como algo que vai ajudá-la a tornar-se mais forte. Um beijinho muito, muito grande. Mas mesmo muito grande. Para todos os leõezinhos. Um beijinho muito grande. Já sabem. Façam gosto. Partilhem. Nós vamos chegar ao milhão. Claro que sim. Estamos a caminho. É devagarinho que se chega ao milhão. E convosco nós chegamos lá. Não é consigo. Como está a ver. Nós chegamos lá. E volto a lembrar que pode fazer as três perguntinhas. Você liga para 210-929-040. Ou então envia um e-mail para amigamarielena.pt com a sua pergunta. Inscreva-se também para eu lhe poder responder no programa Ponto de Equilíbrio. Porque eu respondo. Basta mandar um e-mail e dizer. Eu gostava que a doutora ou a Maria Helena me respondesse no Ponto de Equilíbrio esta pergunta assim e assim. Portanto, inscreva-se também. Está bem? Está combinado? E agora vamos então para Virgem. Vamos para Virgem. E vamos ver então esta semaninha como é que está de domingo, não é? De segunda-feira, segunda-feira a domingo. De segunda-feira a domingo. Muito bem. Então vamos ver para Virgem. Saúde, amor, dinheiro, trabalho, família. O resumo de tudo isto. E a mensagem é aqui do baralho de Jesus. Vamos ver como é que vai ser. Então estamos a falar de Virgem. Virgem, sim, terra de pessoas que querem tudo muito organizadinho, muito direitinho. É ou não é? Então é assim. Na saúde, você vai ter energia para trabalhar. Portanto, vai ser um período em que você se sente com muita energia. As coisas vão correr bem na saúde. Depois, nós aqui no amor temos relacionamentos. Relacionamentos que você pode conhecer alguém. As coisas vão se desenvolver bem. Não tenha problemas. Os relacionamentos vão se movimentar. As coisas não vão estar paradas. No amor não vai estar parado. Portanto, é uma coisa... É uma semana que vai haver vários relacionamentos, vários contatos. As coisas vão se desenvolver. Quer seja presencialmente, quer seja por telefone, quer seja... Seja como for, os relacionamentos vão se desenvolver. No dinheiro, nós temos aqui o cupido, o amor. Portanto, é uma coisa boa. Você pode se apaixonar pelo seu trabalho. Desenvolver projetos. Porque o amor vai surgir. Você vai se sentir muito bem a trabalhar. Está bem? Vai se sentir muito, muito bem a trabalhar. Portanto, vai ser uma semana muito agradável. Agora, em relação ao trabalho, é também ir para o trabalho. Mas com a leveza, com aquela leveza de... Com aquele gostar. Com aquele gostar. Porque quando nós gostamos de trabalhar, o trabalho não nos pesa. Nós vamos trabalhar como se fossemos uma criança que vai brincar. É uma forma de brincar para os adultos. É trabalhar quando a gente gosta. O tempo passa no instante. É ou não é verdade? Mas é quando está a fazer as coisas que gosta, as coisas não correm no instante? É assim que deve estar no seu trabalho. E agora, na família. Na família deve ser honesto com todos. Há coisas que eu estou a dizer. Mas você deve dizer. Portanto, você diga desde que acho que deve ser dito. E seja honesto consigo. Portanto, quando estiver a falar com as pessoas, diga as coisas calma e claramente. Não precisa gritar. Não precisa parafustar com ninguém. Mas seja honesto consigo. Não ande aí assim a engolir sapos como se costuma dizer. E aí assim toda nervosa, todo nervoso. E não diz o que tem a dizer. Portanto, tem que ser honesto consigo. Está bem? E agora vamos então para o resumo. O resumo desta semana é o seguinte. É uma semana para você limpar as suas ideias. Pôr as ideias em dia. Desintoxicar-se de alguma coisa que você não deve preocupar. Entregue a Deus. Que Deus resolve tudo. Está bem? E sabe qual foi a cartinha que lhe saiu? É uma sortuda. É uma sortuda. Saiu-lhes Jesus. Não é coisa pouca. Pois não. Saiu-lhes Jesus que diz o seguinte. Está consigo neste momento. E está a procurar uma maneira de resolver aquilo que tanto preocupa. Você está completamente protegida. Veja lá que mensagem bonita que eu dei agora que Jesus deu para virgens. Um beijinho muito, muito grande. Volto a lembrar. Podem ligar para o 210-929040 e fazer três perguntinhas na hora. Você quer fazer uma consulta assim de urgência. Ah, mas eu queria tanto agora falar com a Maria Helena. É difícil. Portanto, vocês falam é para o centro, não é? Porque para mim tem que marcar consultas. Tem que marcar consultas e tem que esperar um bocadinho. Porque a gente está muito cheia. Mas de qualquer maneira vocês ligam para lá. Está bem? Ligam para lá e podem ter logo as três respostinhas na hora. Pensem em três perguntas. Você quer fazer? Segue as instruções das tarólogas e tem na hora. Agora é tudo muito fácil com a internet, com estas coisas todas. É tudo muito fácil. Muito bem. Então agora vamos para balança, saúde, amor, dinheiro, trabalho, família e o resumo disto tudo. E mais uma catinha aqui da mensagem de Jesus, do braço de Jesus para balança. Muito bem. Balança esta semana na saúde. Na saúde pede que você tenha aceitação. Portanto, você aceite. Vamos supor que você tenha um problema qualquer de saúde. Então você aceita que tem esse problema e você vai se tratar. Está bem? Só está bom comprimir quando a pessoa reconhece que tem dor de cabeça. É ou não é? Portanto, é uma semana de aceitação em relação ao seu estado, à sua saúde. É uma semana para você ver como é que está. Como é que eu estou na minha saúde? Estou bem? Não estou bem? Mas é uma semana de aceitação. Porque depois da aceitação vem a superação. O que você tiver, você vai superar. Está bem? Isto é na saúde. No amor, no amor vai se sentir, vai se sentir, é trabalho com energia. Você vai se dedicar, você vai se dedicar às coisas, ao amor com muita energia. Eu sei lá, vai ser assim, vai ser uma semana para lá, para cá. Contactos para aqui, contactos para ali. Portanto, vai mexer. Vai mexer muito a sua parte no amor. Esta parte amorosa vai mexer muito. E agora, no dinheiro, no dinheiro é você também ver mais. O que é que você pode eliminar. Se você não está a ficar, se você não precisa, sei lá, até de jogar coisas fora, se calhar não precisa de comprar tanta coisa, está a compreender. A carta também pede para você limpar, limpar essa preocupação que você tem talvez com o dinheiro. Entregar a Deus, dar o seu melhor e tenha certeza que as coisas estão a resolver, que as coisas resolvem-se sempre. E quando temos fé e esperança, ainda se resolve mais. E dê-lhe sempre o nosso melhor. Dê-lhe sempre o nosso melhor, tudo se resolve, está bem? Agora vamos para o trabalho. Para o trabalho, aqui aconselho-a que você vá com leveza. Se você for à procura de trabalho, se você for, sei lá, apresentar-me um projeto, seja o que for, em relação ao trabalho, sempre aquela leveza. Sabe aquela leveza que as crianças têm? Sempre com essa leveza, porque as coisas assim vão correr melhor no trabalho. Agora, na família. Na família, se houver algum conflito, alguma coisa para esclarecer, seja honesta, esclareça tudo de uma maneira frontal, não tenha receios, porque assim é que é. Simplesmente você vai fazer sentir muito, mas muito melhor. Escusa de não estarem engasgado com essas coisas e com esse nervosismo. Pronto, o que gosta, gosta. O que não gosta, não gosta. É sincero. E agora vamos então para o resumo. Vamos para o resumo desta semana. Esta semana seja assertiva. Portanto, é uma semana assertiva. É uma semana em que você, aquilo que você quer, vai conseguir. Portanto, pense isso todos os dias. O que eu quero é para o meu bem superior, é para o bem de todos. Portanto, eu vou conseguir. Seja assertiva. Confie em si. E agora vamos ver então a mensagem do baralho de Jesus para si. Saiu o Santo Inês que diz que não deve comprometer-se com algo ou alguém que não lhe faz bem. Defenda aquilo em que acredita. Ponha-se a si em primeiro lugar. Lembra-se o que eu disse em relação à família? Se calhar esta mensagem era especialmente para si. Um beijinho muito, muito grande para balanças. Já sabem que podem agora ter três perguntinhas na hora. É só ligar pelo 210-929040. Muito bem. E agora vamos então para escorpião. Um símbolo de água. Pessoas muito sensíveis, muito sensíveis e determinadas. Muito determinadas. Querem uma coisa, vão ali, trabalham até o sei lá. São muito picados. Vamos então ver para escorpião. Saúde, amor, dinheiro, trabalho, família e o resumo de tudo isto. Mais uma vez, uma cartinha aqui do baralho de Jesus. Muito bem. Então, escorpiões, esta semana, portanto, estamos a falar de segunda a domingo, nós temos aqui para a saúde. Você prestar mais atenção à sua saúde. Você deve prestar atenção à sua saúde. Deve olhar mais para os seus sentimentos. Está bem? Admita o que você sente. Admita os seus sentimentos porque as coisas, esta semana, é isso que lhe pede que você se sinta. Que você seja honesto, que você se veja assim, mas o que é que se passa comigo? Eu estou bem de saúde? Não estou bem de saúde? E assim, você ao saber como se sente como está, você vai ultrapassar, seja o que for que você tem na sua vida. Está bem? Dar atenção à saúde. No amor, é limpar. Portanto, no amor é limpar, é você livrar-se das coisas negativas em relação ao amor, alguma relação que não esteja bem, olha, é melhor limpar isso. Mas é uma semana para você limpar, desintoxicar até de sentimentos que tem. Pode ter raiva de uma pessoa, pode ter mágoa. Limpe isso da sua alma. Portanto, esta semana é uma semana de limpeza, uma semana em que você deve olhar para o amor com outros olhos, com os olhos novos, até porque agora toda esta situação mundial nos obriga a olhar para a vida e para nós próprios de uma forma diferente. Ela não é mais linda. Agora vamos aí então para o dinheiro. No dinheiro terá energia para trabalhar, portanto vai trabalhar com energia, com dedicação e, portanto, quando você trabalhar com energia e com dedicação, o que é que acontece? Vem mais energia e mais dedicação. E o dinheiro é uma forma de energia, portanto está bom para o dinheiro. Você vai trabalhar com energia e com dedicação. Portanto, com o trabalho vai ser bom. Agora aqui é assim, com o dinheiro. Agora, no trabalho está na hora de partir. Quando diz que está na hora de partir, é assim. Está na hora de partir para você arranjar outra linha com outro emprego. Está na hora de partir para você conseguir uma promoção. Está na hora de partir para você arranjar uma nova posição na sua vida. Portanto, é a hora certa. Esta semana é a hora certa para você ter ideias ou fazer alguma coisa no trabalho. Está bem? Se você tem um projeto, alguma coisa, você ponha. Ponha esta semana, apresente, fale, porque as coisas têm tendência para se desenvolver. E agora, na família? Na família aparece aqui um casamento. Pode haver um casamento? Claro que sim. Pode haver um casamento? Ou pode alguma coisa desenrolar-se no sentido em que depois haverá um casamento? Mas é uma carta boa e família. E quer dizer que as pessoas estão casadas, as pessoas estão bem. Vai ser harmonia. Vai haver paz. Está bem? E agora vamos então para o resumo. O resumo diz-nos que você, esta semana, vai ter o retorno de tudo o que fizer. O que pensar, o que disser, o que sentir. Você vai ter esse retorno. Portanto, é uma semana que começa logo ali na saúde. Lembra-se, para você ser honesto consigo próprio. Não é? Na saúde, no amor também, para você mandar algumas coisas embora. Lembra-se disso. Portanto, você vai receber esta semana aquilo que der. Lembra-se que o que nós damos volta para nós. E quanto mais damos, coisas boas, mais recebemos. É assim que o universo funciona. É uma lei universal. E as leis são inalteradas. E agora vamos então à sua mensagem. Mensagem aqui do Baralho de Jesus, saiu de Santa Joana da Arca, que lhe diz que, graças aos seus dotes de liderança. Lembra que eu disse que está na hora de partir, de fazer alguma coisa nova no seu trabalho. Graças aos seus dotes de liderança, vai ser chamado para uma missão muito importante. Acredite em si, no seu valor. Acredite que Santa Joana está sempre a guiar o seu caminho. Está sempre consigo. Portanto, um beijinho muito, muito grande para todas as pessoas do Escorpião. Mais uma vez, volto a dizer, faça gosto, partilhe, partilhe muito. E também faça aquelas perguntinhas, que são três perguntinhas que são respondidas na hora. Liga para onde? Liga para o 210-929-040. Ou então envia um e-mail para amigamarielena.pt. Muito bem. Vamos então seguir para Sagitário. Sagitário é o signo de fogo. Pessoas muito determinadas, muito cheias de energia. Vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou já, vou agarrar. Muito bem. Saúde, amor, dinheiro, trabalho, família e o resumo de tudo isto. E mais uma vez, uma mensagenzinha aqui do baralho de Jesus. Vamos tirar aqui uma cartinha. Muito bem. Está aqui. Muito bem. Então, meus queridos Sagitários. Esta semana, na saúde, pede que você se enrique. Você se torna com os pés mais assentos na Terra. Não ando assim muito a viajar na maionese, como eu costumo dizer. Está bem. Mais enraizado. Mais ver as coisas como elas são. As coisas são o que são. As coisas não são o que você queria que fossem. As coisas não são o que eu quero que sejam. As coisas são o que são. Portanto, enraizar-se. Ver a beleza da vida. Olhar para as flores. Olhar para o céu. Enraizar-se onde você está, no presente. Onde é que você está? Você está aqui, agora. Viver o momento presente. Portanto, enraiz-se. E agora, no amor. No amor, não tem que se preocupar com nada. Portanto, confie. Se você tem um amor, confie que as coisas são desenvolver. Não tens de se preocupar com nada. Portanto, é o mesmo que a carta diz. Você só tem é que confiar. Confie no amor. Se já tem, confie no seu amor. Se não tem esse amor, com certeza, confie porque vai aparecer. No dinheiro, é uma altura para você se libertar e você se entregar. Portanto, você se entregar às soluções, às boas ideias, ao bom astral, à certeza de que as coisas venham para a sua vida. Não se preocupe tanto com o dinheiro. Quanto mais se preocupar, menos dinheiro vem. Quanto mais se confiar, quanto mais você se liberta e se entrega, mais as coisas correm bem na sua vida em relação ao dinheiro e em relação a tudo. E agora vamos, então, para o trabalho. No trabalho, você deve descontrair mais. Não deve estar tão tenso. Procuro estar mais descontraído. Portanto, pense nos problemas que lhe surgirem no trabalho. Pense na água. Pense no oceano. O que é que a água faz? Contorna os problemas. É ou não é? Passa por cima das rochas. É assim que você deve ser esta semana em relação ao trabalho. Tornar as situações, porque tudo se resolve. E agora, na família, está na altura de partir. Ora, muito bem. Esta partida na família quer dizer o seguinte. Que está na altura de você mudar. Você não há muita vontade de mudar em relação à sua família alguma coisa. Pode querer mudar de casa. Pode querer mudar a relação com alguém da sua família. Pode querer mudar tanta coisa em família. Portanto, está na altura de partir. Partir para essa mudança. Compreendeu? Portanto, você pode ter a certeza que, ao fazer isso, vai-se dar muito bem. Porque é a hora de você fazer aquilo que sente que está certo. E agora, vamos então para o assunto disto tudo. Vai ser uma semana alegre. Uma semana em que você se vai sentir feliz, divertida. As coisas vão correr bem. Portanto, a carta representa mesmo a alegria. Portanto, é uma semana boa. Viva a vida. Viva o momento. Viva o aqui e o agora. E seja muito, muito feliz esta semana. E agora, vamos ver então qual é a mensagem que tem para si. A mensagem do seu eixo da guarda diz-lhe que deve prestar mais atenção às coisas doces da vida. Liberte-se da amargura. Viva com mais amor. Um beijinho muito, muito grande para todas as pessoas de Sagitário. E já sabem, façam gosto. Partilhem. E também podem fazer as três perguntinhas na hora. Já sabem, é só ligar pelo 210-929-040. Um beijinho muito, muito grande para todos os Sagitarianos. E agora, vamos então para Capricórnio. Um signo de terra. Um signo de terra de pessoas realmente muito dedicadas. Muito trabalhadoras. E têm uma característica muito gira. Quanto mais velhos ficam, assim no corpo, mais jovens ficam na mente e no espírito. São pessoas muito, muito interessantes. Vamos então ver, Capricórnios, saúde, amor, dinheiro, trabalho e família. E também o resumo, não é? O resumo de tudo isto. Muito bem. E então mais uma cartinha aqui. Vamos ver qual é que sai para a mensagem desta semana. Capricórnios. Muito bem. Então, esta semaninha, esta semaninha na saúde, pode haver uma mudança de direção. Portanto, a saúde pode mudar, mas muda no bom sentido. Portanto, é uma mudança de direção. É uma semana em que pode surgir uma criança na vossa família. É uma semana em que pode surgir uma novidade na saúde, mas uma coisa boa. Portanto, há uma mudança de direção. Está bem? Há uma mudança de direção, mas no bom sentido. Uma novidade muito boa em relação à saúde. No amor, deve avançar sem medo. Seja qual for o envolvimento que você tenha, avance sem medo. Não tenha medo de amar. Amar é entrega. Portanto, as coisas no amor dizem para avançar sem medo. No dinheiro, você não se deve preocupar tanto com o dinheiro. Você deve se preocupar mais com o amor ao seu trabalho, com o amor àquilo que faz. E o dinheiro vê, o dinheiro vem. Veja as coisas apenas com o amor. Veja o seu trabalho, o seu dinheiro, aquilo que tem, pouco ou muito. Mas com o amor, com uma energia. O dinheiro é uma energia. É uma energia como outra qualquer. E se você olhar para o dinheiro e para as situações com o amor, o dinheiro vem mais para si. Percebeu? Agora, no trabalho, diz para reparar nos sinais. Portanto, há muita coisa que está a passar à sua volta no trabalho. Você pode até nem estar a ver o que é que se passa. Mas você, se prestar atenção aos sinais, a sua vida no trabalho fica muito, mas muito mais simples. Porque as pessoas dizem-nos tudo. Você tem é que prestar atenção. Como é que esta pessoa falou? O que é que ela me quis dizer? Percebe? E você, dando atenção aos sinais, você vai resolver muito melhor todas as situações que tiver no trabalho. Portanto, no trabalho, dê atenção aos sinais. Repare nos sinais. Em relação à família, é uma semana boa para sair, para brincar com os seus filhos, com os seus netos. Para você, se não tiver filhos nem netos, vá, saia, divir-se, para se apanhar puro, porque é uma semana muito boa para isso. É isso que as cartinhas lhe pedem. Que você tome conta de si, que você, olha, abra a janela. Se não pudeste sair, abra a janela. Mexa os bracinhos, mexa as pernas, faça um exercício físico conforme você puder. Está bem? Portanto, é uma semana que você respirar... ... ... ... ... ... ... ... E agora, vamos então para o resumo. O resumo diz-nos o seguinte. É um momento oportuno. Portanto, esta semana é um momento oportuno para você fazer o que você quiser. O que você sentir que está certo para si, é a semana que traz aquele momento oportuno. Portanto, avance. Avance com as suas ideias. Faça aquilo que quer, porque este é o momento. E agora, vamos então para a mensagem. O seu anjo da guarda diz-lhe que deve viver uma vida mais descansada e libertar-se do estresse. Aprenda a dizer não. Ponha-se em primeiro lugar. Goste de si. Porque é assim, quando você se põe em primeiro lugar, na verdade você está a pôr toda a gente em primeiro lugar. Porque é assim, ao pôr-se a si, você vai estar bem. E ao estar bem, vai fazer bem de toda a gente. Não é? Vá, um beijinho muito, muito grande para todas as pessoas de Capricórnio. Um beijinho muito grande. Façam gosto, partilhem e façam as três perguntinhas. Já sabem, ligam para 210-929-040. Ou então, enviem um e-mail para esse e-mail que está a passar em Roda Pé, que é ligam.marilena.pt. E agora vamos então para Aquários. Aquários é um signo, são signo de ar. O meu filho Joãozinho é aquariano. É aquariano, é um signo de ar, é um signo muito, muito bom. Gêmeos também é um signo de ar. Então, a balança também é um signo de ar. Portanto, eu sou signo de ar, que sou gêmeos. O meu marido é signo de ar, que é a balança. E o meu filho João é signo de ar, que é aquário. E a minha leninha é a gêmeos também, que é um signo de ar. Então vamos lá, estamos a falar de aquários. Saúde, amor, dinheiro, trabalho, família e a conclusão de tudo isto. Vamos ver. Vamos então ver aqui, vamos lá ver como é que vai ser aqui aquarianos. Vamos lá ver aqui, vamos ver, são com estas cartinhas. Vamos ver então. Saúde, amor, dinheiro, trabalho e família e também a conclusão de tudo isto. Portanto, eu resolvo tudo isto e agora sim, com estas cartinhas, é a mensagem que vem do baralho de Jesus. Então aquarianos, esta semana é uma semana para limpar, para desintoxicar, para tomar conta da sua saúde, ver como é que está, se for o caso de ir ao médico vá, portanto é uma semana de limpeza. O que você tiver, você vai limpar esta semana. Compreendeu? Seja o que for que você tiver, isto vai se limpar. Esta semana vai se limpar, está bem? Portanto, já sabe. Agora, no amor vai ter grandes alegrias. É uma semana de alegria no amor, portanto entregue-se ao amor. Se você tem algum relacionamento, se conheceu alguém, muito bem. As coisas vão correr bem. Se não tem, se já tem o seu amor em casa, se já tem companheiro, as coisas também é uma semana de alegria. Agora, no dinheiro, no dinheiro pede para você se enraizar mais, ou seja, para você ter mais consciência do dinheiro que tem e daquilo que pode fazer ou não pode fazer. É ter consciência, pôr os pés na terra, está bem? Ter consciência, mas eu posso fazer isto? Não estou a dar um passo maior que a perna? Compreendeu? Ou então, será que eu posso mesmo fazer isto e posso avançar? Você tem que se enraizar, tem que ter consciência do dinheiro que tem, das suas reais capacidades. No trabalho, pede para você ser flexível. Portanto, seja flexível, contorne os obstáculos, não bata assim de frente com as pessoas que não vale a pena. Está bem? Não vale a pena. Portanto, contorne os obstáculos, preste atenção, seja com uma água, vá assim, vá contornando, está bem? Porque assim você vai resolver melhor as situações no seu trabalho. E agora, na família? Na família diz para você se libertar e se entregar. Ou seja, se houver alguma coisa que você tenha que resolver na sua família, que tenha que ser conversada, você liberte-se disso. Você entregue, está a compreender? Entregue, diga o que sente, olha, eu sinto isto assim e assim. E esteja disposto para ouvir também outra pessoa. Está bem? É uma semana muito importante para você se libertar de certas tensões que tem em relação à família. E agora vamos ver, então, o resumo da semana. O resumo da semana diz que está na hora de partir. Portanto, está na hora de partir para aquilo que você quer, para os seus projetos, até em relação à família, para dizer o que quer. Em relação ao trabalho, para ser também contornável. Está na hora da mudança. A partida é uma mudança. Portanto, este período chama-nos para uma mudança interior. E você está a ser chamada para essa mudança interior. E agora vamos, então, à mensagem para si, do baralho de Jesus, para esta semana. O seu anjo da guarda diz-lhe que deve manter as suas promessas, honrar os seus compromissos com as pessoas que amam. E sabe uma coisa? E principalmente consigo próprio. Um beijinho muito, muito grande para todas as pessoas de Aquário. Um beijinho muito, muito grande. E já sabem o que podem fazer. Podem, sim senhora. E devem fazer gosto e partilhe. Passa gosto e partilhe. E também podem fazer as tais três perguntinhas na hora. Você liga para o 210-929-040. E então vai ter as três respostas na hora. Tem mesmo é que seguir as instruções das tarotas. Vamos, então, para o último signo que é peixes. Vamos, então, ver peixes. Como é que vai ser esta semana, de segunda a domingo. Vamos ver como é que está. Vamos lá ver. Para saúde, amor, dinheiro, trabalho, família. O resumo de tudo isto. E a mensagem aqui do baralho de Jesus. Vamos lá ver, então, aqui a mensagem deste baralho maravilhoso que eu quero mostrar. Quero mostrar assim. Aqui a mensagem, aqui o baralho de Jesus. Quero mostrar aqui a figura de Jesus para você ver, está bem? Que é neste baralho maravilhoso que eu tenho aqui. Quero que você veja. Estou aqui à procura, à procura, à procura, à procura, à procura. Está aqui, está aqui. Está a ver o baralho de Jesus. Vamos, então, está a ver? Estão bonito? Pronto, vamos, então, tirar aqui uma mensagenzinha deste baralho para peixes. Muito bem. Então, vamos ver. Nós temos aqui para peixes, desta semana, na saúde. Você deve, você pode encarar a sua saúde com leveza. Com leveza. Lembre-se da crença interior que você tem. Esta crença que você foi leve, solta, alegre, feliz. Ela continua lá. Esta semana, vir-se para esta crença interior que você tem. E vai se sentir muito, mas muito melhor. Portanto, é uma semana de leveza. Em relação à saúde. Está bem? Não, as coisas podem, ah, mas eu sinto isto, sinto aquilo. Mas encara isso com mais leveza. Com aquela sensação, lembra-se, quando você era criança, tinha muitos sonhos e que acreditava que tudo se ia resolver. Até esta semana vai ser assim na saúde. Está bem? No amor, você tem que, é uma semana que pede que vocês façam uma introspeção e veja qual é o seu propósito de vida. Em relação ao amor. Eu quero esta pessoa, quero estar na companhia desta pessoa, não quero. Eu quero este relacionamento, não quero. Qual é o meu propósito de vida? Qual é a minha posição em relação ao amor? Portanto, é uma semana de interrogação em relação a isso. No dinheiro, você pode apresentar, portanto, um projeto criativo. Você pode ter um projeto criativo, você tem uma ideia, se eu fizesse assim, se eu fizesse, sabe, para eu arranjar um intrigue, se eu falar com aquela pessoa, se eu com aquela, sim senhora. Um projeto criativo, você pode avançar com isso, porque vai dar certo. No dinheiro, portanto, aqui é no dinheiro. Agora, no trabalho, deve vir com mais leveza para o trabalho. Mais descontraído, mais com certeza que as coisas vão correr bem. Não leve as coisas tão a sério. Faça o seu melhor no trabalho. Esteja concentrado. Não esteja no trabalho a consultar o seu Facebook, a fazer coisas suas. Não faça isso. Se está no trabalho, dedique-se ao trabalho. Está bem? Porque você, quando se dedica ao trabalho e gosta do trabalho, é uma brincadeira. Você sente como uma criança a brincar, o tempo passa. E você, quando trabalha, está a trabalhar para si. Sabe porquê? Porque aquilo que você aprende vai ficar consigo toda a vida. Eu lembro-me tão bem, quando comecei a trabalhar, foi assim que eu pensei. O que eu aprendi, e é verdade, ficou para mim. Ninguém me tira, não é? Portanto, pensa assim, em relação ao trabalho, você está a trabalhar para si. Agora, vamos em relação à família. Na família, dá aqui casamento. Ora, casamento quer dizer que vai haver uma intrusão, um bom intrusamento de ideias. Também pode aparecer algum casamento, alguma notícia, que alguém se vai casar, ou se vai juntar, alguma coisa assim. Mas é mais na família haver um casamento. Portanto, vocês podem conversar, podem sair juntos. Vai ser uma semana em que se vão se sentir bem em família. E agora, vamos então ao resumo. O resumo desta semana é um resumo para você trabalhar com energia naquilo que você quer. Portanto, dedique-se com energia, seja o que for. Você até pode estar de férias, mas está a pensar. E dizer, olha, eu agora estou a projetar isto, estou a projetar aquilo. Portanto, imagina o que é que vai acontecer. Porque você, ao trabalhar com a energia, quer fisicamente, quer mentalmente, vai ser uma semana que depois vai refletir tudo isso que você sente. Percebe? Todo esse trabalho, ou mental, ou então mesmo físico que você fizer. Está bem? E agora, vamos então para a mensagem. A mensagem desta semana para os peixinhos. Saiu Santa Catarina de Alexandria, que lhe diz que vai encontrar a sua alma. Uma gêmea, se já encontrou, é um casamento decidido no céu. Há um propósito divino para esta relação existir. Você e o seu par têm uma missão importante a cumprir. Portanto, isto quer dizer que, se você já tem uma relação, que essa relação foi decidida no céu, ou então que você, esta semana, possivelmente, vai encontrar alguém muito, muito especial. Um beijinho muito, muito grande para todas as pessoas de peixe, e para todas as pessoas de todos os signos. Já sabem o que eu peço sempre. Façam gosto, partilho. E sabe uma coisa? Também pode fazer as perguntinhas, não é? Faça, lide para o 210-929-040, faça três perguntinhas, e vai pelas na hora. Que isto agora, com as novas tecnologias, é tudo muito rápido. E sabe uma coisa? Desejo-lhe muito boa semana, e goste tanto. Mas tanto, sim. Olá, meu anjo. Obrigada por assistir o vídeo até ao fim. Faça gosto e partilhe. Quanto mais partilhar, mais hipóteses. Tenho de fazer uma consulta comigo.